O Conexão Vivo tem como principal característica esse cuidado em relação a essas especificidades que a cultura e que os projetos culturais têm. Eu acho que o papel de uma comissão, nesse caso, é o de apresentar para os gestores da área de patrocínio do caso da Vivo, uma diversidade de projetos, de alternativas de patrocínio, em que todas elas tenham em comum a qualidade, ou seja, o mérito intrínseco do projeto. A curadoria também espelhava essa preocupação com o equilíbrio e com uma representatividade dessa diversidade que é o Brasil. Então, éramos de vários lugares diferentes, de vários ramos, vamos dizer, da cultura diferentes, de vários lugares da cultura também, além de vários lugares geográficos. Eu acho que o programa Conexão Vivo é muito feliz, porque, na verdade, é uma política pública de uma empresa. Eu acho que nem todo mundo consegue, no âmbito privado, perceber que política pública não é só política de governo, é uma política para a sociedade. Não são só os shows, não são só os encontros, é também a possibilidade de deixar uma história, de deixar um processo acontecendo, de iniciar esse processo e fazer com que as pessoas compreendam essa cadeia produtiva e percebam a necessidade, nesse momento do mundo, de que é necessário que se façam as coisas em conjunto. Nós temos aí uma imensa abertura para todos os pontos da cadeia produtiva da música. Então, você tem projetos de formação, você tem projetos de circulação, de exibição, você tem projetos de registro, de pesquisa, você tem festivais. Então, todo esse mix que a gente consegue com essa diversidade de projetos, acho que dá um vigor muito grande à cena cultural brasileira. Isso tem potencial de se interagir com outros agentes? Isso tem potência de fomentar uma cena local que possa render frutos e gerar empregos e gerar sustentabilidade? Eu acho que essa associação de pensar dessa forma a cultura com esses outros elementos faz disso uma experiência muito especial. E é muito legal, desse ponto de vista, poder participar, influir, ajudar a escolher quem é que vai compor esse cardápio. Não é só a estruturação de um campo, mas é a possibilidade desses artistas, desses produtores, desses formadores trocarem entre si. Eu acho que isso é que é, de novo, a gente está falando aqui, eu acho que não se trata mais hoje de falar de marketing, a reputação é outra coisa. Eu acho que a corporação ganha reputação a partir do momento que ela dá a condição material para a própria rede se movimentar. Então, ela está ali, o mediador, obviamente, mas ela dá essa condição dessa troca entre os agentes, entre os artistas. Isso eu acho, assim, fundamental. Pelo que a gente percebeu nos projetos selecionados, é evidente que o programa traz rupturas. Então, ele também tem esse papel estético, de abrir essa oportunidade, não é apenas uma oportunidade econômica, é uma oportunidade de expressão, uma oportunidade de se pensar os destinos da música, os cânones que vão sendo gerados. A economia não pode ser pensada desconectada da estética. Eu acho que o grande valor do programa, e isso está muito presente no processo de seleção, é essa indissociabilidade. Cada projeto que chega na mão, a gente sonha em vê-lo realizado. A gente se envolve em cada projeto, a gente briga pelos projetos. Então, as pessoas contem com isso. E o lance legal da Conexão Vivo é que privilegia aqueles artistas que se enxergam em coletividade. Acho que tem muita gente comendo mosca de não estar aqui junto. Legenda Adriana Zanotto